Abertura E agora em quadra FBI versus FBI está bem na classificação O PBK vai completar dela hoje Vamos aguardar essa partida Vamos ver o que acontece aí Os meus PBK estão motivados Para tentar sair com essa vitória Em cima de uma equipe forte aqui Do FBI A Geane A Geane vai estar com vocês aí Informando tempo e placar Beleza? Beleza! 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 Tchau, tchau. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos E um de vocês matam hoje Juntos todos Quando ele for lá Juntos de aqui, juntos de matam hoje Deixa eu ver Aplausos 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 Obrigado. 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 Eu não saquei isso. Fala. Fala. Não deu. Marca. Não deu palco. Marca. Sai daí. Vem marcar aqui. Vem marcar fora. Vem marcar fora. Vem marcar fora. Dilmael. Não é foda e ele fora. Ele já está fazendo nada. É só o que está fazendo. Marca. Já está ligada pelos pincelos. No, noспó. Vem marcar fora. Vamos passar. Vamos lá, vamos lá. No, novaso com um olho. Tem dois gols, né? É, tem dois gols no sétimo. Tem dois gols no sétimo. É, tem um gol com o sete. Vem maior, vem maior. Vem maior o tempo. Gol com o sete. Gol com o caldo. Vai, vai! Vem maior, vem maior. Mano, não vai. Vai, vai! Vai. Tchau, gente, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Abertura 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 Ele não recebeu uma bola aí Ele não recebeu uma Descubra de quadro Vai Abertura 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 Ele só corta pra direita E aí Vamos lá, vamos lá. Ai, isso não pode acontecer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. 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 É, é, é. 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 É, é, é. 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 É, é, é. 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 É, é, é. 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 É, é, é. É, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é, é. É, é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é.